Mano, eu quero muito abrir todas as coisas, mas eu acho que o jogo vai ficar me dando aqueles sustinhos Se eu errar, tá ligado? É, minha cabeça não tá dos melhores pra ficar arriscando, meu Tá Pera, no fim o que eu resolvi? Nada, eu só Caralho, eu só acabei com muito mais perguntas do que conseguir alguma resposta de fato Será que dá pra eu dar a carne pra esse cara? A gripa não precisa disso Brilhou justamente quando eu fui dar a carne pra ele Eu vou colocar a mistura do A mistura do que eu vou pegar com o A mistura do que eu vou pegar com o tal do Johan que ele disse Com certeza, eu vou pegar a mistura com o Johan E colocar na carne pra ele comer Certeza que é isso Só espero que ter acertado aquela engrenagem realmente permita que eu abra Porque eu não tenho nenhum item pra destrancar aquela porta Apesar de eu achar que deveria ser Mano, com certeza É aqui que ele tá Com certeza Então, vamos lá Resta eu subir e rezar pra que colocar aquela engrenagem tenha consertado o mecanismo Eu tinha uma porta trancada lá no começo, né Tipo, da divisória das quatro portas Que eu talvez possa abrir agora Ou talvez ela esteja destruído Que ia ser uma grande preocupação pra mim Ah, tá ali Lembrei que eu tinha deixado aberto pra eu não confundir Espero que funcione agora Ah, abasteci? Que ótimo Tô subindo alguma coisa, só não sei o que Talvez eu tenha subido um dos portas Pera, dá pra abrir e subir as duas ao mesmo tempo? Ou será que eu só consigo uma de cada vez? Entendeu Ótimo Pronto, eu devo ter consertado as portas, né É, eu consegui consertar o mecanismo das portas Daniel, você está indo para a frente Ah, pau no seu coo, Alexander Eu não posso te impedir Eu não posso deixar você proceder a mais Eu estou desculpa, meu amigo Meu amigo, cara Você está louco, cara Você está tentando me fazer louco? Cara Ai, fudeu Por favor, que ele não esteja morto Dado, bom para ver você Você tem as portas abertas? Boa noite Eu sabia que você podia esperar Tem alguma coisa para me dizer? Só para saber mesmo Não que eu esteja meio louquinho Que eu quero conversar com alguém Você é um bom garoto, Dado E eu aprecio você, Kanko Mas eu acredito que você tem que encontrar Encontre 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 Acende essa porra, pelo amor de gris Agrippa Canaliza Weyer Weyer me provoca Me provoca do outro lado Eu contei a ele a verdadeira razão pelos meus esforços E ele ainda insiste que eu liberte Agrippa Um homem esclarecido Mostrar tal falta de compaixão Em uma posição de poder me enoja Eu não posso libertar Agrippa Ele tem sido minha única ligação aos outros mundos Ao longo dos séculos Weyer Diz Tentar o melhor que pode Para me libertar de meu banimento Mas precisa que eu entregue Agrippa Para que ele também possa ajudar Se ele garantisse que seria bem sucedido Eu farei isso de bom grado Mas não posso entregá-lo Sabendo que meu retorno ainda pode ser negado Eu sei do que eles são capazes Já vi as mentiras deles antes O otimismo é um sentimento inútil Mas devo cultivá-lo E irei prepará-lo para ser solto Para libertar Agrippa Sem matá-lo Weyer diz que preciso utilizar um tônico Feito de paralisador Vitai e Tampter O fungo venenoso deve funcionar como paralisador Caso encontre a glândula interna de um espécime grande O couro provavelmente é o local adequado para isto Eu provavelmente conseguirei extraí-la Com as ferramentas apropriadas A Vitai pode ser extraída como sempre Do sangue de um humano agonizante Irei precisar de uma quantidade grande O suficiente para destilá-la corretamente Devo lembrar de coletar isso na próxima sessão de tortura Tampter, por outro lado, pode ser um pouco mais difícil Acho que não existe nesse mundo A própria palavra escrita parece proibida Acredito que seja uma propriedade da secreção Do Karnke que vive na água Preciso avisar o Weyer disso para que ele possa me fornecer um espécime Um posto especialmente preparado Deve ser o suficiente para conter o caralho A anotação precisa de uma mistura feita com três ingredientes É Deus amado Help me In that world of cows Opa Será? Não Será? Opa! Opa! E será? Será? Opa! Na corte, o Ordem da Águia Negra ataca a si mesma Ah não A Ordem da Águia Negra ataca a si mesma politicamente Enquanto fica em silêncio Intencionamente esquecido De vez em quando alguém me vê E a vergonha se em silêncio Antes de recuperar a sua unidade Eles todos sabem que eu sou o mesmo Alexander Que ajudou os pais e avós dele Deles Desta grande ordem Eu os vi assumirei a posição dos próprios pais E eles também irão envelhecer e morrer Enquanto isso permanecerei eu mesmo Envelhecendo não pelo tempo Mas por angústia Caralho Então o Alexander Ele de alguma forma extraia o poder O Vitae Do Filha da puta lá Esqueci o nome dele Do Agrippa E o Agrippa tinha uma propriedade Que não permitia que ele morresse Algo morreu dentro dele naquele dia Ver aquele homem partir para outro mundo Era mais do que o homem Sabe se pode aguentar Algo dentro Algo no Agrippa Permitiu que ele ficasse vivo Para sempre agonizando E o Alexander vendo isso Usou ele como fonte Para viver para sempre Só que ele Viu que Com o Orbe Ele podia fazer alguma outra coisa Nossa Isso deve ficar um pouco confuso Quando você para pensar Muito lá Depois que os homens Prenderam o prisioneiro O ritual começou Agora estou curioso Para saber o que acontece Se eu voltar E Pelé ao outro lado Mas o jogo Ele não é safado Ele vai fazer uma hora Eu tenho que voltar 15 de agosto As proteções Estão falhando A sombra indica isso Com um grito Que me deixa morrer Ah É uma folha Que eu estou pegando Do diário E ele está lendo Isso já aconteceu antes Lembra Corre Não há tempo para se apagar Você tem que matar outra Alexander produz uma arma Ele quer que eu Citar a carne Faça isso Save-se-se Ele é um morto Daniel Ele é maluco Um morto Cuidado Corre Alexander Você tem que deixar eu ser Eu tenho que concentrar Claramente ele já estava louco Nessa hora Por favor Eu não fiz nada Não fiz nada Não 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 Puxa o homem Corte as linhas Puxa o homem Puxa o homem Corte as linhas Ele é o homem Corte as linhas Corte as linhas Corte as linhas Corte as linhas Uma vida Para outra Você me ouve? A guardia do Ouro Eu fiz tudo isso Para você Agora Uma vez Mais Eu vou Abraçar Você é um somente do meu domínio! Alexandre, não há muito tempo. Eu posso sentir isso. Devemos agir rapidamente. Eu vou fazer o que é necessário. Caralho! Nossa senhora! Eu não devia ter pegado essa carta. A cerimônia. Caralho! Mano, sabe o que é foda? Quanto mais eu sei, mais próximo eu estou de me tornar aquele mesmo Daniel que viu que a única opção era apagar propriamente. Caralho! Caralho! Apenas como o Parque de Regents! Depois que os homens prenderam os prisioneiros, o ritual começou. Ah tá, isso já tinha medo. Caralho! Caralho! Não sei como eu não... Na verdade, eu não sei como eu vi isso agora, né? Porque, porra, estava só um pouco escondido. Ah, eu não quero avançar. Tinha uma outra porta ali, velho. Ainda tem muita coisa para eu ver. Calma. Não é lembrança. Nossa, mano, a barreira mágica foi uma puta de uma surpresa, não vou mentir essa. Eu não esperava eu ver aquilo. Cortar o homem cuidadosamente o fez pensar. É assim que meu pai deve encarar o que faz. Ser um artesão, depender da própria habilidade para ele usar algo tão delicado. Gera um certo orgulho. O que são as minhas intenções, Daniel? Salvação. Era sua. Mas agora você só busca esse lugar para o fim. Como você pode justificar sua vida? Isso. Isso seria um grande recorrido. Mas o que você faz com ela é uma surpresa. É você que causar toda essa pena e morte. Se você acertar a falta de inimigos, você não teria que ter acontecido. Nada disso teria acontecido. É curiosidade em ligação com sua sua surpresa que está nos matando ambos. A gente não tinha como eu adivinhar que apareceu um bicho mutante bizarrão. Eu vou ficar louco? Aqui conta como escuro. Pior que eu nem tinha ouvido o bicho. Ah, estou um pouco mais sã agora. Eu vou muito morrer. Eu vou ficar louco. Olha, duas coisas eu sei desse bicho. Ou ele me enxerga de muito longe e eu vou me fuder muito, ou a minha luz entrega pra ele a minha posição. Porque eu não tava vendo ele, mas eu só soube que ele tava atrás de mim porque quando eu li pra uma direção minha visão ficou turva, tá ligado? Mas eu não conseguia ver ele. Eu não sei como essa parte não conta como escuro, mas tudo bem, eu não vou questionar. Caralho, mano, eu com certeza não devia já estar aqui, porque eu não vou saber voltar. Eu tô pulando muita coisa, eu tô assistindo. Ai meu caralho. Mano, eu não faço ideia de onde eu tô já. Tô muito perdido. Uma dor leve de cabeça. Como, Daniel? Como você não está paranoico vendo tudo isso? Pra mim eu estou no inferno. Se não me dissessem que isso aqui é parte do castelo, eu estou no inferno. Tecido é bem macio. Deve ser possível abri-lo. Ai meu glória. Caralho, onde é que eu estou, meu Deus? O que está acontecendo? O traidor não sabia o que pensar do touro de bronze no qual foi forçado a entrar. Apenas quando o calor do fogo começou a queimar a pele e cozinhar a carne, ele percebeu que era um túmulo. Os gritos de dor ecoaram dentro da câmera do touro de bronze e seguiram pela complexa cabeça do touro. Do lado de fora os homens ouviam o touro mugir. Eu sei que eu tenho que juntar esses dois. Não? Caralho, eu jurava que eu tinha que juntar esses dois. Tá, agora eu já não sei mesmo o que eu faço. Obtido um pedaço do orb. Meu caralho. É o orb do Agrippa! O que o carinha tinha destruído. Se eu cair nessa água, qual é a chance de eu sair de um? Tá, o jogo está com certeza me punindo. Por que eu estou demorando. Tá. Tem que colocar um morto? Eu não devia ter feito isso, não? Você vai transformar a atenção do bicho? Eu não devia ter feito isso, não? Talvez isso chama a atenção do bicho. Talvez. Pra que eu fiz isso? Não faço a menor ideia. Mas eu fiz. Mas esse lugar é... Essa parte aqui do mapa é gigante. Eu não faço a menor ideia de qual lado certo do lenqueiro. Caralho. Como essa porra aqui que eu... Eu tenho que subir nela? Ou dá pra passar assim? Acho que eu tenho que subir nela. Não sei se o jogo quer muito que eu saia correndo aqui. Tá. Como que eu subo nela? Bosta. Deve dar pra subir mano. Parece muito que é pra eu subir não. Opa. Ai meu Deus. Eu tô rezando muito pra que eu não esteja ficando louco. Porque eu não estou usando o lampião. O que é que eu preciso ir pra lá? Que lugar maravilhoso que ele resolveu ir. Sabe o que é foda? É que eu não estou vendo ele. Mas o meu personagem está. Ah. Isso vai ser complicado. Ele está voltando. Tá. Se ele continuar vindo é até melhor. Porque aí eu dou a volta. Se bem que ele vai parar quando ele chegar aqui. E aí? E aí? Tentou. Tentou. Roar Tentou. Tentou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma. Ele foi embora. 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 Se a corda presa ao redor da perna se esticasse e quebrasse o osso. Ele não possuía mais força para gritar. Os dois olharam um para o outro. Pegaram o martelo e bateram no peito da vítima em um último ato de misericórdia. Eu queira. Ai ai. A teus. Toro e a corda dele estão sempre mudando. Será que eu tenho que colocar tudo isso dentro do toro? Não. O toro não abre mais. Deixa eu ver só Uma mistura feito com três ingredientes Uma barreira mística que bloqueia O pedestal na capela possui um caixa Quero uma anotação feita por Johan Weyer Preciso ter o orbe para entrar Ele é interno Onde são três peças do orbe Considerando que é um círculo Eu acho que eles fariam por três Ah, agora eu tenho que voltar E ir pelo outro caminho lá que eu tinha visto Esse cara vai muito morrer de loucura Isso já é fato Ai caralho, nossa, eu vi a névoa e achei que era o cara Puta que pariu, que susto Agora só me resta voltar Mano, se tiver alguma coisa no meio da sala Fica muito puta, porque eu só tô andando pelo canto Talvez eu devesse correr pra não perder tempo Talvez, mas eu tô um pouco com medo demais Pra tentar Tá bom, perdi o medo, tô correndo Eu juro que eu vi o cara Mano, não passei por essa ponte ainda, eu acho Ou passei Ah não, passei Vou passar de novo, né, inclusive Pra poder chegar do outro lado Mano, tô impressionado que eu ainda não fiquei louco O pior é que eu acho que de insanidade eu não ri nenhuma vez ainda Tanta sujeira, ele pensou Os bons homens podem comemorar a insegurança a partir deles Pois não sou nada além de um fardo para a humanidade Ninguém sentirá a falta Caralho Mano, o Daniel, ele real virou um psicopata sanguefrio, velho Que isso, como que o Alexander só com palavras convenceu alguém Ninguém convenceu só com palavras a fazer esse tipo de coisa Pera, não tinha um corpos Os corpos spawnaram Tá bom O medo começou a afogar novamente Outra vez foi pegar a garrafa de lauda no vazio Frustrado, arremessou-a contra os portos da cama Caralho Ai meu Deus Ah não, aqui eu já entrei, tá Eu vou ir pro carinha Ah não, eu não vou não Eu pensei em ir pro carinha só pra ver se ele ia falar alguma coisa nova Mas, ah, eu vou passar pra ele Incrível, você encontrou a receita Que ainda pode haver um desafio Escute de cuidado Alexander está trabalhando em abrir uma porta Uma porta para um aluno É, eu percebi É, eu percebi Se você puder colocar seu ângel aside Let ele open the portal before you take your revenge Let me pass the gate then Please, find the ingredients that has a tonic via this crime Tá bom Ah, passei isso antes de reparar o orb Com certeza tem dois finais desse jogo, pelo menos Um em que eu salvo esse cara e um em que eu não salvo Ah, aquele bom homem que está morrendo que era um tônico feito especialmente pra... Tá, eu não posso juntar o orb antes de garantir que esse cara tenha tudo... Já esteja com o tônico e tal Não posso, ok Nossa, então que bom que foi pra direita primeiro, mano Foi realmente a melhor direção ter ido Ai, mentira que finalmente eu... essa manivela vai quebrar, quer ver? Pera, eu mergulhei em uma corda? Provavelmente se eu me tacar aqui eu vou morrer então Cara, a sombra vai ficar certinho na parede Ah, ué Vou ter que pendurar alguma coisa aqui Pronto, tem que amarrar um baú Ah, talvez carne Não estou com medo do que vai vir Só por garantir Não, não dá, tá Queria ver se eu não ia fazer bosta e perder meu item Calma, deixa eu fazer assim pra eu poder ver Vai quebrar, não Algo está puxando a corda Ah, agora eu pego o osso Eu tenho um pouco de medo do que está ali embaixo Mas restos mortais coletados O osso está coberto de muco Tudo bem Tudo bem?